E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo galera, Warface e a Black Friday 2015. Vocês pediram muito e eu consegui as informações aí do que vai chegar na Black Friday aí do Warface Brasil. Então fica ligado aí no vídeo. Duas coisas muito importantes aí antes de começar o vídeo e antes também de falar sobre as novidades e descontos aí que a gente vai ter na Black Friday do Warface Brasil. Primeira coisa muito importante, o seu gostei no vídeo, porque o seu gostei é bem importante. Eu perturbei o pessoal da Lug para divulgar as informações para mim. Queria agradecer a galera aí do Warface. Vocês pediram muito também, então eu estou trazendo esse vídeo aí para vocês. Eu só peço que se você gostou do vídeo, dá o seu gostei aí para trazer mais vídeos de Warface News, vídeos de Warface em geral para o canal, beleza? A segunda coisa muito importante, tudo que eu falar aqui no vídeo, todas as informações que a Lug me passou, é uma previsão. Pode acontecer, não pode acontecer. Eu vou falar as informações que eles me passaram. Então se tiver valores modificados, se alguma coisa não entrar nesse Black Friday do Warface Brasil, não é culpa minha, não é culpa da Lug, pode ter um bug também durante a manutenção. A Crytek que controla os valores, né? E também o que vai chegar para o Warface Brasil. Então não adianta culpar o Redinho se alguma coisa não entrar aí nessa Black Friday do Warface Brasil, beleza? Vamos deixar de enrolação aqui, vamos partir para o que interessa. O que a gente vai ter de novidades aí, que teremos novidades, Redinho já soltando um spoiler, e teremos muitos descontos aí, Black Friday Warface Brasil. A previsão é que essa atualização chegue sexta-feira agora, dia 27 do 11, e sim, teremos cash bonificado nessa Black Friday. E dessa vez, todas as compras em cash garantem um bônus de 50% extra. Você vai receber 25% agora, 25% daqui a 20 dias, de acordo com o valor que você compra aí de WarCash. O cash bonificado será válido apenas nos dias 27, 28 e 29, esses 3 dias aí que você tem que comprar o cash, e aí você vai receber o seu cash bonificado. A Lug também divulgou que teremos pacotes especiais aí com valores maiores do que a gente já está acostumado aí de ver na loja. E digo para você, se você está afim de botar cash e quer pegar alguma Warbox, essa é a hora, malandro. Beleza, galera? Estas são as informações aí referentes ao cash bonificado, 27, 28 e 29 do 11, 50% extra, 25% a gente recebe agora, e 25% daqui a 20 dias. Vamos partir agora para os descontos na loja. Vamos começar pelas skins, bastante skin agora que tem no jogo. Vou falar para vocês os valores, lembrando que esses valores são uma previsão do que pode chegar. Se tiver alguma alteração de valor, Redinho não tem culpa, essas são as informações que a Lug divulgou para mim, beleza? Agora nas skins a gente tem um pacote que a gente consegue comprar todas as skins de uma vez só. Teremos descontos nos pacotes e também nas skins individuais. Lembrando também que a skin é um item permanente aí no jogo, você compra e tem eternamente aí na sua conta, e também não precisa reparar que nem as armas, né? Vamos começar pelo pacote da skin Exoesqueleto. O preço antigo é R$ 76.500,00. Na Black Friday R$ 51.255,00. Porcentagem aí de 33% de desconto. Isso tudo no pacote todo aí, todas as skins de todas as classes do pacote Exoesqueleto. O Exo traje aí da classe de Fuzileiro, Médico, Sniper e Engenheiro. O preço antigo era R$ 25.500,00 cada. E na Black Friday R$ 15.300,00 cada um. 40% aí de desconto nas skins individuais por classe. Pacote das skins aí, o Window Maker. O preço antigo R$ 76.500,00. Na Black Friday R$ 51.255,00. Mesmo preço aí do pacote Exoesqueleto. 33% de desconto aí no pacote de todas as skins da Window Maker de todas as classes. Window Maker individual, né? Pra cada classe. Fuzileiro, Médico, Sniper e Engenheiro. O preço antigo R$ 25.500,00. Na Black Friday também vai estar R$ 15.300,00 que nem a Exoesqueleto. Também 40% de desconto. Pacote de skins aí, a Aurora R$ 76.500,00 o valor antigo. Na Black Friday R$ 51.255,00. Mesmo valor aí dos outros pacotes. As skins individuais aí do Esquadrão Aurora. Fuzileiro, Médico, Engenheiro e Snipes. R$ 25.500,00 o preço antigo. R$ 15.300,00 o preço novo. 40% de desconto. Pacote das skins aí, Dominação. Preço antigo R$ 76.500,00. Vai estar com desconto. E vai para R$ 51.255,00. R$ 33% de desconto. As skins individuais aí do Esquadrão Dominação. R$ 2.500,00. R$ 25.500,00 o valor antigo. Na Black Friday vai estar R$ 15.300,00. 40% de desconto. Vamos agora às skins Trajes Especiais. Valor antigo R$ 68.250,00. Na Black Friday R$ 45.728,00. Está um pouco mais barato aí do que os outros pacotes. É uma skin antiga, né? São aquelas skins antigas. Por isso que o preço está mais em conta. Também 33% aí de desconto. As skins aí de Fuzileiro Médico, Engenheiro e Sniper. O individual, né? R$ 22.750,00 o preço antigo. Na Black Friday vai estar R$ 13.650,00. 40% também de desconto. Pacote das skins Paragon, né? Esquadrão Paragon. R$ 76.500,00 o valor antigo. E com desconto vai para R$ 51.255,00. 33% de desconto. Esse pacote de skin Paragon não vai ter individual. Pelo menos a informação que me passaram aqui. E o pacote de skins CSF, né? R$ 76.500,00 o valor antigo. E o novo com desconto R$ 51.255,00. O mesmo padrão aí dos outros pacotes de skins, né? Pelo menos os mais novos. 33% também de desconto. Então é isso, galera. Estas são as informações aí referentes às skins. A gente vai ter meio que um padrão aí. A maioria dos pacotes de skin vai estar R$ 51.255,00. Para você conseguir as skins do esquadrão que você quiser. Fuzileiro, Médico, Engenheiro e Snipes. Tá muito em conta e vale muito a pena para você que está interessado aí em comprar uma skin no jogo. Vamos a uma parte bem importante aí do vídeo. Tenho certeza que vocês estão ansiosos aí. Warbox. Quais serão as Warbox que vão estar com desconto na Black Friday? Teremos um desconto aí nas Warboxes de 25%. E quais são elas? M249 Para, Fabarm, Scar LPDW, AX308 e a Macmillan CS5. Para todas estas Warboxes, né? A gente vai ter um desconto de 25%. A primeira caixa que custava R$ 2.000 vai para R$ 1.500. A segunda caixa que custava R$ 1.900 vai para R$ 1.425. R$ 1.800 vai para R$ 1.350. R$ 1.800 vai para R$ 1.350. R$ 1.700 vai para R$ 1.275. E a quinta caixa que seria R$ 1.600 vai para R$ 1.200. Isso para todas as Warboxes que eu falei. Então, malandro, essa é a hora de você conseguir aí sua arma de Warbox de Warcache. Tá muito em conta, tá muito barato. E um detalhe bem importante, as informações que eles me passaram, tá a seguinte. Warbox da Macmillan CS5, venda final. Que pode significar que é bem provável que a Macmillan saia da loja. Essa informação não é confirmada, não é certa, mas tá bem especificado, venda final. Então, provavelmente ela vai sair da loja. Essa pode ser a última oportunidade aí de você conseguir a Macmillan. Recapitulando, 25% nas Warboxes de Warcache. M249 para, Fabarm, Escareli, AX308 e a Macmillan CS5. E teremos novidades, não para por aí. Teremos armas novas permanentes na loja. E elas já vão chegar com desconto. Primeira arma, SIG 551. Teremos desconto somente na versão permanente, tá galera? Por aluguel a gente não vai ter, infelizmente. Mas já é uma ajuda aí para a galera que quer comprar arma permanente. A SIG 551 vai chegar com preço de R$ 37.500. Teremos a Anacom, sim, a Anacom arma de médico permanente também, versão permanente. 42.000. MPA-10SS TX, que é a arma de engenheiro de Warcache, né? 37.500, versão permanente, claro, né? E a Mateba Auto Revolver, também versão permanente, 12.000 de Warcache. Então é isso, galera. Estas são as informações sobre a Black Friday do Warface Brasil 2015. Vocês pediram tanto, tá aí. Dia 27, 28 e 29 do 11, não deixe de comprar o seu Warcache aí, tentar na Warbox, comprar sua skin com desconto, ou pegar sua arma permanente e também garantir o seu bônus extra de cash. Só ressaltando novamente que essas informações que me passaram, se tiver alguma coisa diferente, a culpa não é do Redinho, beleza? Não esquece o seu gostei para trazer mais vídeos. de Warface, adiciona os favoritos para ajudar o Redinho, é nós, estamos juntos. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se para receber mais vídeos aí de Warface, Black Ops e muito mais. Um abração a todos e até o próximo vídeo. Fui!